Vamos falar, Júlia, um pouquinho mais do que é o Startup Weekend. Eu acho que isso é interessante a gente trazer também, né? E como é que é esse formato, de onde é que surgiu tudo isso, né? Para o pessoal que está em casa, que não conhece, o que é o Startup Weekend? A gente está falando aqui, né? E também chamado de SW, tá? A gente abrevia aí falando de SW, que é o Startup Weekend. Enfim, mas que ele nasceu lá em 2009, né? Pela Techstars, que é uma plataforma global de investimentos. Então, quer dizer, a gente está inserido numa comunidade global. Internacional, né? Exatamente. É um evento internacional sem fins lucrativos e totalmente voluntário, tá? Então, assim, hoje a gente faz um trabalho para viabilizar que esse evento que acontece em 54 horas de imersão, que é um final de semana, começa na sexta e termina no domingo de noite, possa ser uma experiência incrível, né? Para as pessoas, que seja realmente transformador. E aí, a gente precisa de pessoas, né? Pessoas e recursos. Exato. Recursos que possam estar apoiando, patrocinando esse evento para que a gente possa viabilizar. Porque, como é uma imersão, gente, a gente precisa alimentar o pessoal que está lá, né? A gente precisa fornecer o café da manhã, o lanche, almoço, janta, enfim. É tudo por conta do evento. Então, a gente precisa angariar recursos para que a gente possa viabilizar isso. E a gente preza muito também para entregar a melhor experiência possível, né? Então, a gente falou ali da Techstars, ela tem uma metodologia própria que ela é aplicada durante esses três dias de imersão. O nosso evento, ele foi aprovado pela Techstars, então a gente está autorizado a aplicar essa metodologia. Então, para que tudo corra bem, a gente precisa encaixar os recursos, encaixar as despesas, encaixar tudo para que a experiência ocorra da melhor forma possível. E justamente para ter essa reverberação no decorrer do tempo, que as pessoas se sintam cada vez mais empenhadas em estar difundindo, disseminando a palavra do SW por aí. Então, até agora, fazendo o jabazinho dos nossos patrocinadores ouro, seria a Conexo, onde vai estar sediando o SW desse ano, lá em Caxias, que é o espaço de inovação lá da Rondon. O Cicrede também está como nosso patrocinador ouro. E o Sebrae X, ele está nos apoiando. Então, eles são os principais apoiadores e patrocinadores dessa edição. E a gente tem que fazer o nosso jabazinho aqui até para dar esse retorno para eles. Então, sem eles, e claro, tem outros patrocinadores, tem outros apoiadores, toda essa rede de conexões e de apoio que a gente movimenta para conseguir entregar a melhor experiência para o participante e para a sociedade no geral. É, fazer uma boa entrega também, né? Não tem como a gente viabilizar um evento assim se não fosse também pelo apoio deles, né? Então, isso é muito importante. Com certeza. Esse movimento. E vamos falar um pouquinho aqui de números, olha só, para o pessoal que não conhece, né? Esse é um fenômeno global, gente. A Techstar Startup Weekend é um programa voluntário de empreendedorismo de base no mundo e que ocorre desde 2009, olha só. Nós já tivemos meio milhão de participantes em várias edições, em mais de 7 mil eventos, em 150 países e mais de cento, desculpa, mais de 1.800 cidades. E nós temos hoje na comunidade de líderes mais de 19 mil pessoas ajudando, movimentando, né? E fazendo acontecer, né? Esse movimento de empreendedorismo, de educação empreendedora, né? Esses são os números no mundo todo. Então, agora no Brasil, para vocês terem uma noção, de 2010 a 2022, a gente já teve 900 edições. Acredito que até já esse número já extrapolou os milhares de edições. Já tivemos 70 mil pessoas impactadas. Aqui no Rio Grande do Sul, temos 20 SWs programados para esse ano. De 2014 a 2022, a gente já teve 70 SWs no Rio Grande do Sul. E, ao todo ali, no Rio Grande do Sul também, né? Falei várias vezes, mas a gente já impactou 5 mil pessoas. Então, é uma abrangência muito grande. E a gente sabe que, entregando da melhor forma possível e empenhando os nossos melhores esforços, a gente sabe que a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, é isso que eu acho que nos empenha a continuar seguindo, apesar das dificuldades, apesar do perrengue. E, no final das contas, tudo vai valer a pena. Porque a gente conseguindo impactar uma pessoa, duas pessoas, assim, de uma forma mais diferencial na vida, já valeu a pena todo o esforço. Com certeza, e vão ser muito mais pessoas, com certeza, isso não tenha dúvidas. Mas, se a gente for ver em números também, a gente tem um movimento muito forte no Rio Grande do Sul, né? De educação empreendedora, de inovação, né? Então, em várias cidades, inclusive cidades muito pequenas do interior, né? Que já estão se movimentando, porque, como a gente falou, que isso acaba impactando todo o movimento da comunidade, da sociedade, da própria economia local, né? Então, o quanto isso beneficia, né? Eventos, assim, beneficiam. E, às vezes, a partir desse evento que eles vão conseguir se reinventar, talvez, aquele start que eles precisavam para dar um up na economia, ou, enfim, investir em certas áreas, certos setores, que vai fazer a diferença justamente no crescimento daquela região, no crescimento daquelas pessoas. E também atrair outras pessoas para ir fomentar a economia de lá. Exatamente, porque, como apoio, a gente também tem o poder público nos apoiando, a gente tem as instituições de ensino também nos apoiando, né? Então, isso é muito importante dentro desse movimento que a gente faz.